Perfeita é a mãe? Não, calma, não tô xingando ninguém. É Mila Kunis que está em um novo filme com esse título. Depois da vinheta, assiste o vídeo até o final e se inscreve no canal. Roda! E aí, pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. A Mila Kunis, ou é Kunis, eu não sei dizer o nome dessa mulher, só sei que eu gosto muito do trabalho dela. Aí você deve estar pensando, ah, ele está dizendo isso só porque é a atriz que está no novo filme. Perfeita é a mãe? Não, eu gosto dela mesmo, eu acompanho o trabalho dessa menina. Onde eu leio, as críticas só ressaltam o trabalho dela em O Cisne Negro. Mas eu acho que o melhor trabalho dela, e que eu me reconheço muito naquele filme, é Amizade Colorida. Ela faz uma parceria ali com o Justin Timberlake, que é muito bom, e eu me identifico muito com pontos daquele filme e com algumas coisas daqueles personagens. Mas o negócio agora é perfeito é a mãe, onde ela faz o papel de uma mãe que se desdobra para cuidar dos filhos e ainda tem uma vida de trabalho e uma vida normal. E você já sabe que essa é a receita de muita comédia. Muita comédia mesmo. Porque muita mãe solteira está assistindo e deve se identificar com muita coisa que tem nesse filme. Você vai ver aqui o trailer, já está rodando, mas você vai ver ele inteirinho, já sabe. Se não der para passar aqui tudinho, eu coloco o link na descrição e com certeza você em casa vai dar boas risadas ou se ver nessa tela desse cinema. O filme estreia dia 11 de agosto e você pode conferir. Lógico, vai acompanhando tudo por aqui comigo, curtindo, compartilhando, se inscrevendo. e até a próxima e tchau. Gosto demais dessa mulher, cara. Gosto demais da mãe. Você tem que dar uma ótima mãe. São eles estão criados de donut holes, talvez? Eu vou destruir. Eu digo que vamos pular essa chica em uma chica. Certo. Sabe? Eu me saquei com muita mulher hoje. Vocês estão? Eu quero ver você chamar meu nome. Hey, mamma, mamma. Hey, mamma, mamma. Eu me saquei com muitas mulheres hoje. Guys, eu realmente gosto de Whippets. É isso que você tem uma longa boob. Isso não é uma boob. Isso é meu sexo bra. Parece que você tem um ace bandage around you sozinha três vezes. É como um imasco. Você colocou isso no frio. Você tem uma coisa muito boa do que não está acontecendo agora.